Estados Unidos e Inglaterra ensaiam uma reaproximação com o Irã. Depois de um estreitamento das relações diplomáticas nos últimos meses, o governo britânico diz que está pronto para reabrir a embaixada em Teherã. Está fechada desde 2011. Já os Estados Unidos se aproximam do governo iraniano por considerar que os dois países têm um inimigo em comum, os extremistas islâmicos, que vêm tomando controle de cidades no Iraque. A Casa Branca diz estar disposta a dialogar para encontrar um jeito de frear os jihadistas. Já essa e outras notícias internacionais. A inesperada aliança pode beneficiar o Iraque, que está sem forças para enfrentar os extremistas na briga entre sunitas e xiitas. Os sunitas do Estado Islâmico do Iraque levante um braço da Al-Qaeda, já dominam cidades importantes e fazem massacres. Eles reivindicam a morte de quase 2 mil soldados iraquianos. A população foge com medo da violência. Membros de tribos iraquianas fizeram um pequeno ato para demonstrar lealdade ao governo, que é xiita, e dizer que estão prontos para atuar junto ao exército. Os Estados Unidos enviaram 275 soldados para proteger a embaixada americana em Bagdá, capital do Iraque. A China executa 13 pessoas acusadas de terem cometido atos violentos e terroristas. Os réus estavam envolvidos em sete casos diferentes em várias partes da região de Xinjiang, que resultaram na morte de civis e policiais. Eles já haviam sido condenados por tribunais locais e a pena de morte foi confirmada pela Suprema Corte Chinesa, como prevê a lei. Êxodo em massa. Mais de 180 mil imigrantes cambojanos deixam a Tailândia com medo de que a junta militar que governa o país desde um golpe no mês passado comece a perseguir quem vive ilegalmente na região. Na maioria, trabalhadores rurais, eles atravessam a fronteira de volta para o Camboja. São famílias inteiras que deixaram o trabalho e carregam apenas alguns bens, como roupas e os eletrodomésticos. Os suntuosos jardins do século XVII dão espaço para obras contemporâneas. No coração do Palácio de Versalhes, o artista coreano Woo Fan instalou suas esculturas e por lá elas vão ficar até novembro deste ano. Essa aqui é difícil não ver. Um imponente arco metálico de 12 metros de altura com duas rochas gigantes nas pontas. O objetivo da exposição é criar diálogos entre o novo e o antigo.